20 minutos ou menos reviews Fala pessoal, aqui é o Voldo, bem-vindo ao canal Passando Estresse E no vídeo de hoje vamos conferir o game Guacamelee Super Turbo Championship Edition Jogo desenvolvido pela Drinkbox, disponível para uma porrala de plataformas, inclusive o Play 4 Ele será disponível gratuitamente para os assinantes da Pass Plus na primeira quinzena de maio Então assim, na verdade eu comprei esse jogo há um tempinho, já tem um tempinho, né? Eu já tinha ouvido falar desse jogo e tal, disseram que era um jogo 2D bem bacana Aí estava numa promoção, 6 conto, 6 dilmas, não deu para deixar passar, acabei pegando E honestamente foi uma das aquisições mais da hora que eu já fiz aí na PSN Pelo seguinte, esse jogo foi super aclamado pela crítica, né? Tipo, há muito que não tinha um jogo nesse estilo e tal E eu achei que o pessoal estava valorizando, mas a verdade é que o jogo é fenomenal, tá? Conta a história de Juan, esse camarada aí que vocês estão vendo na tela Que era um pacato hombre, né? Que plantava guavas Que são essas plantinhas aí que vocês estão vendo, tipo uns cactos dos desertos do México E então, até que um dia o padre chama ele para ajudar aí na festa dos mortos Tudo tranquilo e tal, ele vai lá ajudar o padre E acontece que nessa festa dos mortos até a filha do presidente vai aparecer aí no festival E o Juan tem uma queda pela filha do presidente E é recíproco, na verdade, né? Então, aqui na igrejinha, trocar ideia com o padre Tá? Vou dar uma acelerada aqui no enredo, nos diálogos, se vocês quiserem Depois é só ir pausando e ver Mas, por enquanto, é só comentários randômicos, né? Sobre o barril, sobre a força do Juan e etc Aí, ele fala aí da... Hablando de Rere Roma, aparece aí a filha do presidente e tal Enfim Pagando um pau violento pro Juan Bora E ela pede ajuda pro Juan ajudar com as cadeiras aí lá na casa do pai dela Então, vamos lá Esse aqui escuta um barulho estranho O estilo do jogo, como vocês devem ter visto, ele é 2D plataforma com elementos Metroidvania O que é um Metroidvania? É um jogo que você progride, pega uma habilidade, volta pra uma parte que você já tinha passado Mas não conseguia alcançar certo lugar, não conseguia passar por certo obstáculo E vai, vai, volta, evolui E, sinceramente, é bem divertido Tá? Outro jogo que eu vou fazer um vídeo em breve É o Dust, Elision Tale Que também é fenomenal, que é nessa mesma pegada E que, inclusive, tá com desconto bom aí na PSN Tipo, acho que tá R$12,00 até o dia 4 de maio Então, se você estiver vendo esse vídeo antes disso, corre lá que vale a pena É o Dust O Strider também tá, né? Mas o Strider também fica pra uma outra oportunidade Então, esse é o vilão do jogo Tá? Cadê? Esses são os... Os minions dele Na verdade, não os minions É os... Os lieutenants Os tenentes dele, tá? Do Gran Calaca Que é esse... Esse... Mariachi aí Mariachi do... Do From Hell Então, vai Pá, não sei o que Tá, tá, tá E aí, eu vou tirar uma com ele, né? Vou tentar salvar a filha do presidente O que vai acontecer Versus Carlos Laca Bom, agora é só chegar Bicudando a cara dele E... Ou não Ou você simplesmente morre Yeah Bom, como vocês devem ter visto A temática é bem, né? Temática mexicana De luteadores E por aí vai O Juan é um grande fã aí Desse estilo Desse esporte E a própria vila, né? Cultua lutadores Como se fossem deuses E aí, eu tô no... O reino dos mortos aqui Muito que bem Seguindo meu caminho Feliz e saltitante Pai Blutio Pai Blutio cultua Os luteadores Eis que aparece aí Na estátua Uma máscara mágica Tipo a máscara do Loki E aí aparece outra luteadora Chamada Chamada Tostada A guardinha da máscara E pá E tal E pá E tal E ela diz Que eu vou me tornar O salvador aí do mundo Vou libertar o mundo Das mãos do Gran Calaca Do Carlos Galaca Então É nessa que o Juan Se torna Um luteador Olha a mala do cara Tchan Então Agora sim Agora eu começo A bater forte A bater pesado Dá pra jogar de dois Na verdade Dá pra jogar de até quatro players Simultaneamente Na mesma tela Que fica uma bagunça Mas é muito da hora Vamos lá Pum Pau Tá vendo aí Como é o tema A luteadora Tem uns Pilão do Zangief Uns Uns Party Driver Uns Pau Uns Up meio De De Wessler Além do Famoso Socão Bicudão Essas coisas básicas De jogo de luta Então assim Embora ele seja Um Metroidvania Não tem projétil Na verdade É só ir na base Da porrada Dos Agarrões E por aí vai Aí os caras Estão dando um Talento no padre E eu vou lá Não consigo pegar o cara Aí ele vai deitar Vai vir pra cima de mim E E toma Malandrão Já era Pá E aí tem Os parrys Que é Quando você Bloqueia o golpe do inimigo Tem que bater Exatamente Tem que Ó Então os comandos são assim X pulo Quadrado soca O triângulo Da agarrão Bolinha usa especial Ainda não tenho nenhum E com R R3 Eu Faço isso aqui Ó Dei esses parrys Aqui do inimigo Então vem Opa Tem que tá no timing certo Ai eu tô vacilando Ih carai Aí dei o primeiro parrys Aí dei o primeiro parry Segundo parry E aí vai Pá Já chutou Ó o que eu daço do cara Então vai pra lá É um chutão Carai Então Isso aqui Como vocês devem ter percebido É o começo do jogo Eu já terminei Na verdade Já até platinei o jogo Não foi difícil Na verdade foi bem bacana É um jogo que A platina não Não requer online Graças a Deus E além de tudo Os troféus São bem interessantes De se fazer Não são cansativos Não tem aquela coisa Suportável De colecionáveis Intermináveis E é isso aí Bom É Aproveitar aí O ensejo Na verdade Eu vou fazer o seguinte Eu vou avançar um pouco No jogo Vou carregar o meu jogo Que tá Né Terminado Mas antes Deixa eu fazer um outro comentário Olha só Esse jogo Ó Primeiro Os gráficos Os gráficos são lindos Na minha opinião Olha só Esse estilo desenhado Esse estilo meio Quadradão Cartoon Dá todo um charme Pro jogo Ok O segundo ponto O enredo Ele é bacana Ele é simples Né O vilão Pega a princesa Você tem que salvar O básico de sempre Mas A magia do jogo Tá no humor Cara O jogo é muito engraçado E ele tem bastante referência Ele faz referência A outros jogos Mas sempre dentro do Né Do contexto do jogo Como por exemplo aqui La Mascara Versus Mega Hombre Acho que esses dois Luteadores Lembram alguém E tem 500 Tipo Tem diversos Easter eggs Assim Pelo jogo É um É uma quest A parte Você sai Descobrindo Tenta identificar As referências Deixa eu ver Se eu acho mais uma Por aqui Acho que não Bom Enfim Olha só Isso aqui É onde você Salva o jogo Ok Aqui você troca De roupa Temos diversas roupas E cada roupa Tem um Um poder especial Eu posso jogar Com a Com a mocinha Já se eu quiser Né Com a Tostada Aqui eu compro As habilidades Conforme eu vou Ganhando dinheirinho Eu vou comprando Para deixar o Juan Mais forte Ou Just walk away Ok O que eu vou fazer Agora Vou carregar um jogo Meu mais pra frente Para mostrar para vocês As habilidades especiais E tudo que o jogo Tem a oferecer Né E daí eu já comento A questão Do fato dele Ser endgame Disponível na PS Plus Bom Voltei Essa aqui Já é praticamente A última fase Do jogo O Juan Já está com tudo No máximo Está com essa roupinha Do Skeleton Que eu acho bem legal Porque aqueles pontinhos Amarelos São os golpes especiais O que são os golpes especiais? Por exemplo Essa é a cabeçada Esse socão Esse Horyugen Esse slam Aqui no chão Tudo isso é golpes especial Atordou o inimigo Tira um bom dano E tal Só que gasta Aqueles pontinhos amarelos Essa roupa Faz com que Eu não gaste Esses pontos E aquela barra laranja Ali embaixo É o Como é o nome? Não é nervoso É tipo especial Do jogo Vou mostrar pra vocês Quando eu encher Então vai Aí Aqui já temos Inimigos mais difíceis Tentar me livrar Dessa galera toda E aí Altos combos O jogo permite Dá pra fazer uns combos Animais Tá 35 hits Ventos Aí tem uns Caramba Tem um seu felzinho De conseguir Determinado Número de combos E tal É bacana Aqui eu mudo de Terra dos mortos Pra Terra dos vivos Então tem horas Que vai ter inimigos Dos dois mundos Tem que Conseguir Fazer a transição Na hora certa É É bem complexo O jogo Ele não é fraco não É pra qualquer um Mas ele é bem divertido E tá no hard Isso aqui também Porque outros proféus Fazem a necessidade Que você termine no hard Eu tô bem destreinado Eu já fui bem melhor Nesse jogo Então peraí Puta Morri mano Aí ó Que vacilo Então vamos lá De novo Então Aí tem esse Transição Entre o mundo Dos vivos E dos mortos Tem essa Esse slidezinho Pra cima E como eu disse A questão do humor O nome desses Desses golpes Pra você ter uma noção Luchador lift Ok Downer cut Omax headbut Aí já começa Rooster Uppercut Frogsland Dashing Derp derp Goat climb Goat fly E por aí vai E o cara Que ensina esses golpes O sensei Do luteador É um barato É muito engraçado Cada vez que você Destrói uma das estátuas dele Que por acaso São idênticas Às estátuas do Metroid Ele faz um comentário Cada vez mais hilário Do que o outro Tá Não vou Não vou tentar Passar direto Pra esses caras Aí que a vida Não tá fácil Pra ninguém Ô filha da puta Então Pau Já Aqui É o intenso Olha lá O especial Plá Supostamente Era pra eu estar Mais fácil É Tá Desgastante Ai Caralho Vixe Então vai pra lá Bate aqui Sobe Bateu esse Ih caramba Já fui melhor Nesse jogo Mas beleza Vou cair aqui Então Existem vários Puzzles Né Os elementos De quebra-cabeça São bem interessantes Essa questão De um mundo Pro outro E tal É bem bacana Mas o que eu queria Comentar sobre o fato Da Eu vi no vídeo Né Do Olha só Também tem o Eu viro uma galinha Mas pra conseguir Essa habilidade Da galinha Que parece besta Mas é pilona pra caramba Sofri bastante Enfim Aí Quando eu vi O Line up Dos jogos Que bonitinho Quando eu vi O line up Dos jogos Para Os jogos gratuitos Para PS Plus No mês de maio Os caras Tipo Nossa Falando um monte Né Que ah Vou mudar pra Microsoft Vou comprar Xbox Que a Sony Né Só decepção Só jogo Indie Por que E tal Então acho que Os caras tem mais É que jogar o jogo Até o final Certo Tentar platinar Algo com a melee Porque assim É Andy É Mas o jogo É foda Pra caralho E é isso aí Pessoal Obrigado pela presença Obrigado pela paciência Gostou do vídeo? Se inscreve no meu canal Clica no like Dá aquela força Para o meu trabalho Compartilha com os amigos E aproveita Para conferir O último vídeo Que eu lanço Para vocês Aquele abraço E até a próxima